Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma velha louca. E ela pensa que quando toda a festa terminar, quando todas as buzinas, todos os tambores, todos os recorrecos pararem de tocar, ó delicioso voo, ela descerá plena, tranquila, voando, será encontrada miraculosamente em colo e na calçada, outra vez criança. Em torno dela, indagará o povo, como é seu nome? Como você se chama? E ela lhes dirá, bem alto para que não se esqueçam, o meu nome é Esperança. Viva o Ano Novo! Viva o Ano Novo!